Jesus citou a regraúria no Sermão do Monte, ele disse, façam os outros o que querem que eles façam a vocês, Mateus 7,12. Respeito pelos outros e discernimento da verdade andam de mãos dadas. Se nós temos verdade, se nós temos a mensagem que é digna de ser contada, Deus com certeza vai nos dar liberdade de escolher ou rejeitar. Porque a nossa responsabilidade é apresentar a verdade com amor, com respeito, a escolha de cada um, assim como Deus faz, nosso respeito pelos outros é essencial para ganhar o respeito deles. E um passo importante para ter a oportunidade de transmitir a mensagem de Cristo que afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Então, amem as pessoas, amem a verdade. Amém.